Também A cama da rei, ela sabe muito bem No dia final, o outro rei, não é mesmo Nada de graça, tudo tem o preço Quero amar, só aproveitar a vida Quero ser feliz agora Não só existir, quero viver Sou dono do meu destino Eu quero fazer o fim feliz Não só existir, quero viver Quero amar Não só existir, quero viver